Olá, seja bem-vindo ao Japão em Minutos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixe aquele joinha se você gostar. E vamos para as notícias de hoje. Mais de 56% dos idosos no Japão receberam pelo menos uma dose da vacina para o coronavírus. De acordo com os dados divulgados, nesta segunda-feira, 56,47% da população idosa do país ou cerca de 20 milhões de pessoas com 65 anos de idade ou mais já haviam recebido pelo menos uma dose até domingo. Destes, quase 8 milhões ou 22,51% receberam também a segunda dose. Os dados também revelaram que mais de 97% dos profissionais da saúde sujeitos a receber vacinas haviam sido inoculados com duas doses. No total, foram mais de 27 milhões de pessoas no país que já receberam pelo menos a primeira dose. Isso equivale a 21,37% da população. Destes, 13 milhões receberam duas doses. O Japão iniciou sua campanha de vacinação para o coronavírus em fevereiro, priorizando profissionais da saúde. A inoculação de pessoas com 65 anos ou mais foi iniciada em abril. E segunda dose da vacina começa a ser aplicada em centros de Tóquio e Osaka. Já está em andamento a administração da segunda dose da vacina contra o coronavírus em centros de imunização em larga escala, abertos pelo governo central. Os centros ficam em Tóquio e na cidade de Osaka, onde muitas pessoas começaram a receber a segunda dose. Os centros foram abertos em 24 de maio e oficiais do Ministério da Defesa esperam que a vacinação agora ocorra mais rapidamente. As vagas para a reserva foram ampliadas a partir desta segunda-feira, dia 28, para 300 pessoas por dia em Tóquio e 75 pessoas em Osaka. Até o momento, todas as vagas desta semana estão preenchidas. Os responsáveis por estes centros disseram que estão vacinando até 15 mil pessoas por dia na capital e em Osaka, com as vagas ocupadas, até final de julho. O Ministério da Defesa afirmou que as doses não serão mais dadas em grandes centros a pessoas sem reserva. E premier japonês inspeciona postos de quarentena no aeroporto de Haneda. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, realizou inspeções nas regras de quarentena e medidas antivírus que vigoram no aeroporto de Haneda, em Tóquio. Ele instruiu os funcionários a aplicarem controles mais rígidos de fronteira em preparação aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. Em visita ao aeroporto na manhã de segunda-feira, dia 28, Suga visitou locais de vacina da companhia aérea ANA e sistemas contra o vírus da Japan Airlines. Em seguida, observou procedimento de testes de antígeno e instruiu os funcionários do aeroporto a tomarem medidas rigorosas antivírus devido à Olimpíada. O premier afirmou que o número de novas infecções está com tendência de queda em todo o país, com exceção de Tóquio e arredores, que tem observado aumento gradual de contágios. Ele prometeu responder de forma rápida e flexível, caso necessário. Fico por aqui com o Japão Minuto de hoje. Obrigada por assistir e até a próxima. Tchau, tchau! Oferecimento Itiban, a maior e melhor agência do Brasil. A única com escritório no Japão. Empregos do Japão é com a Itiban.